Música Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa, olha com a maior satisfação Estamos aqui registrando a aposta da nova diretoria do clube dos corretores de seguros da costa da Mata Atlântica Olha o presidente empossado, recém-empossado, Plínio Ganeve, que acompanha o trabalho Aliás, o Plínio falou uma coisa importante, que eu quero enaltecer e reproduzir aqui para o telespectador Que quando você começou a trabalhar como corretor de seguros, você já tratou de se afiliar ao Sincor, ao Sindicato dos Corretores A participar das entidades para realmente somar, não é Plínio? A ideia é essa, não? Olha, o nosso mercado, ele é bem complexo, então a gente tem que tentar mostrar para a população Que a gente é o melhor canal de venda para ele conhecer o produto Então o nosso sindicato, o nosso clube de corretores, é uma maneira que a gente tem de trazer palestras, a gente se atualizar Hoje nós temos aqui perto de 600, 700 corretores e um evento como esse, você vê que gostoso Ao som de chorinho, de ser extra, que eu sou um admirador Aliás, o admirador e também um músico aí, que me parece que durante algum tempo exercitou essa função também Eu tive sempre como hobby a música, eu gosto mesmo de... Chorinho mesmo É, eu toquei na noite, tive chance de tocar com esse pessoal que está aí A gente tinha um grupo, Flora Amorosa, que é o nome do Chorinho, inclusive Eu toquei quase 20 anos na noite Vocês têm também aí um projeto, já está definido em reunião Essa aproximação maior também do clube dos corretores com a área da responsabilidade social, né? Vocês devem já estar entendendo isso agora, não é, René? Olha, a gente entende que a principal função do corretor de seguros é proteger o segurado e o patrimônio dele Sim Então, é tipo uma função mesmo social, né? E nós que temos um clube com vários colegas, conhecemos muitas pessoas Nós temos a oportunidade de atuar junto à comunidade E nós vamos utilizar esse canal para tentar viabilizar várias iniciativas junto à comunidade carente E o Natal é uma data mágica para a criança Sensibiliza as pessoas Então a gente acabou promovendo o primeiro evento no Natal E você, corretor seguro que está nos vendo e que ainda não faz parte do clube Eu convido você a vir conhecer a gente, fazer parte do nosso time E sem contar, não é, Ganeve? Que pelos nomes que tem hoje compondo aí o quadro de associados do clube dos corretores Isso já se tornou uma referência Portanto, aquele cidadão, consumidor que queira um corretor Ele pode consultar no site do clube dos corretores E acaba se tornando aí uma lista para que ele possa apreciar e eleger o corretor que ele desejar trabalhar Eu acho que é um excelente critério Porque, às vezes, a pessoa está vendo a gente Mas, por exemplo, eu não conheço nenhum corretor Aí vai no site, dá uma olhada Eu acho que seguros e previdência privada É legal você procurar realmente um corretor de seguros e previdência privada Por quê? Se você for a um banco, por exemplo O banco tem a bandeira dele Ele vai te vender o que ele tem lá Ele não vai falar, vai no banco do lado aqui Agora, o corretor não Corretor, seja previdência, seja seguro de automóvel, residencial, o que for A gente tem determinadas seguradoras que a gente confia Que apresentam um trabalho bacana Se você tiver um sinistro, que a gente chama, que for precisar do seguro Eles são rápidos Hoje você tem muito serviço agregado, né? Você contrata um seguro de carro Pô, você tem um monte de serviço para a tua casa Se você contrata um corretor, por exemplo, por um seguro de automóvel Por um ano Se você bater o carro quatro vezes Ele vai te atender os quatro vezes Olha ele aqui, nosso James Patrick Suplicy Conaway Ele que está passando a presidência, né? Ao nosso Pleno Ganeve E continua contribuindo com o Clube dos Corretores Agora na função de diretor de relações externas E vai contribuir sempre, né, James? Você é um dos fundadores do clube Ficou duas gestões aí com o presidente E me parece que tem aí toda a satisfação de estar passando Para o Ganeve, né? Essa incumbência, essa função Tem o objetivo de fazer o clube crescer, não, James? Não, sem dúvida Eu... Depois de quatro anos Uma reeleição Eu estou passando o bastão para o Plínio Que eu tenho certeza que vai levar isso De uma maneira muito sadia e correta E dar continuidade ao trabalho que o clube está fazendo O corretor sócio do clube É um corretor diferenciado É um corretor que tem um conhecimento diferenciado Em relação a vários produtos que o consumidor precisa E hoje não faltam produtos oferecidos pelas corretoras seguradoras São mais de 80 produtos que a gente tem Nós vendemos produtos de todas as instituições O cliente é o nosso foco Nós vamos procurar sempre o melhor para o cliente No início as coisas sempre são muito mais difíceis, né? James meio que abriu o caminho Haja visto aí o apoio das seguradoras, né? Que hoje estão em massa por aqui, né, James? Quando foi fundado há oito anos atrás o clube Sim E eu tenho a honra de ser fundadores E eu acho que você estava presente conosco, né? Estava, estava sim Foi um começo mais difícil Quantos associados? Você lembra aproximadamente? Eu sei que mais Começamos com uns 30, né? No máximo Até que não foi pouco, né? Até que foi um número nacional Não, sim Porque todos os corretores que foram os precursores Têm um nome muito bom na região E conseguiram atrair A intenção hoje de triplicar o número de associados, né? Que é uma das ações aí que o Ganeve pretende empreender Seguramente está dentro dessa diretriz ainda, né? De trazer, sim, uma quantidade maior Mas continuar com essa qualidade de profissionais, né, James? Olha, eu fiquei até assustado com o objetivo do Plínio Porque quando eu entrei Eu consegui mais ou menos um aumento de 30, 40% no número de sócios Graças também ao apoio da diretoria Porque eu não faço nada Não fiz nada sozinho E o Plínio está com uma meta maravilhosa Eu vou estar... Audaciosa, né? Audaciosa Eu quero que dê certo e que ele consiga Se ele conseguir vai ser um feito memorável E trazer, triplicar e com pessoas de qualidade Que é o principal Antônio Luiz de Souza É mais um que já é integrante, não é? Atual do Clube dos Corretores E nessa nova diretoria também continua atuando Aliás, está deixando uma pasta tão importante Que é de relações externas Que está sendo... Passa a ser ocupada pelo ex-presidente, pelo James, né? Quer dizer, que honra, não é, Antônio? É, realmente A gente fez até um bom trabalho como relações, né? E principalmente Praia Grande O pessoal lá não conhecia muito o clube E agora está conhecendo Foi um dos teus principais objetivos, né, Antônio? Exatamente Divulgar um pouco mais a ideia do Clube dos Corretores E na cidade de Praia Grande, não é? Isso mesmo Inclusive, nós temos ali na região, até Peruíbe Mais ou menos uns 80 corretores credenciados Que ainda não conhecem o clube O número de produtos que as seguradoras oferecem hoje Ele acaba tendo realmente, né, que proporcionar Essa aproximação entre a seguradora e o corretor Corretor que não estiver próximo das seguradoras E ter interado a respeito dos produtos que ela lança Realmente está fora do mercado, não é, Antônio? Além de estar fora, hoje você vê, por exemplo, os bancos fazem muito menos seguros As agências fazem muito menos seguros Mas a população recorre Aqui ela deve recorrer, que é o profissional do corretor de seguros Exatamente Nós, assim, estamos em constante estudo Em constante aperfeiçoamento E é claro, a seguradora também nos fornece todo esse ensino, né? O corretor se tornou um amigo da família Ele faz uma consultoria desde a previdência privada da criança Que está nascendo agora, até o seguro de vida daquele mais idoso Ou seja, nós precisamos Aí passando pelo seguro da casa, dos automóveis Sim, exatamente Quando você atua como corretor de seguros? Olha, esse ano foi uma boa pergunta, hein? Esse ano eu faço 13 anos, desde 98, em agosto de 98 E aí o teu início em relação ao momento que se vive hoje A respeitabilidade que vocês têm hoje como profissionais nesse segmento Cresceu demais, não é, Antônio? Que satisfação, não é? É, graças a Deus nós temos uma classe bem atuante É uma classe profissionalmente bem ética E o pessoal está sempre procurando informação Então, a classe inteira se fortificou nesses anos que eu estou atuando, né? E eu sinto que a credibilidade no mercado Tanto segurador quanto de corretor Tem aumentado o dia a dia Deixa eu começar aqui com o Rogério Freeman Ele que é diretor já da gestão anterior E evidentemente continua aí colaborando com o Clube dos Corretores Seguros Da costa da Mata Atlântica Uma festa gostosa de compartilhização, acima de tudo, não é, Rogério? Ah, sem dúvida É muito gostoso, né? A festa de posse É a coroação desse grande trabalho Que durante duas gestões o James fez E nessa última gestão eu tive o prazer de colaborar humildemente E agora continuamos aí junto ao Plino Granev Que é um grande colega Como fizemos uma nova diretoria Mesclando o pessoal de mais experiência com o pessoal novo O Corretor de Seguros hoje, né? Ele já ganhou, né? A credibilidade e a respeitabilidade no mercado E à medida em que cresceu, né? O leque de produtos Que são oferecidos pelas seguradoras Surgiram também outras vias de comercialização desses produtos E aí o Clube dos Corretores tem o foco voltado também Pra manter essa credibilidade Manter essa respeitabilidade que tem com relação Até um profissional começar dizendo isso, né, Rogério? É, a tua pergunta é uma pergunta muito boa A tua afirmação Porque, na verdade, o grande trabalho O grande motivo da existência do Clube dos Corretores É levar ao consumidor de seguros A importância desse profissional no mercado Justamente pelo crescimento da economia brasileira E o setor de seguros acompanhou esse crescimento Surgiram muitos canais de distribuição Que colocam em risco o consumidor a comprar produto inadequado A preço inadequado e pior Correr o risco de não ter cobertura E o Clube também é uma ferramenta Pra que esse consumidor consiga localizar esse profissional No site do Clube tem o nome de todos esses profissionais Que por fazerem parte do Clube Já é um indicativo muito forte Que é um profissional preparado pra atender o consumidor E aí, até por conta, né, da diversidade de opções De tipos de seguro Tipos de cobertura A necessidade do profissional se torna cada vez mais premente Que se o consumidor final Vou pegar, ficar lendo, estudando Ele tem que se dedicar bastante tempo Porque é muita coisa, né? Sem dúvida É uma área muito abrangente, né? Aliás, hoje o corretor de seguros É um consultor financeiro Que além da área de seguros A gente também atua em previdência privada Em consórcio Em alarme monitorado Cada um desses profissionais Ele está especializado num segmento Justamente pra que a gente possa cumprir Essa responsabilidade social do corretor De levar ao consumidor aquilo que é adequado pra ele E o que é mais importante Com preço competitivo E principalmente atendê-lo na hora de um acidente De acontecer uma eventualidade com a sua empresa Com a sua família E eu gostaria também de deixar um recado a você Dar esse recado pro público Que você é uma pessoa aqui na Baixada Com uma credibilidade muito grande Realmente é um upgrade muito grande pro clube E é uma honra tê-lo aqui, viu? Conte sempre conosco Deixa eu falar a palavra aqui do Leonardo Pereira de Freitas Ele que é superintendente da Bradesco Alto R.E. Participando da festa aqui É interessante, né? Essa união Esses objetivos em comum Que os corredores têm E que acabam se reunindo exatamente Pra alcançá-los, né, Leonardo? Olha, é uma satisfação muito grande pra nós O grupo Bradesco Sempre tá participando de eventos Com corretores de seguros Principalmente com relação Ao clube dos corretores da Costa da Mata Atlântica Pela importância do clube pra região Pelos diretores A parceria que eles têm com o Bradesco E na verdade, Leonardo Que a gente percebe Com cada vez mais intensidade no mercado O olhar do consumidor pro corretor Como uma pessoa que pode realizar consultoria Que pode orientá-lo Na escolha do seguro certo Dada aí a gama de produtos Que as seguradoras hoje oferecem, não? Com certeza O papel do corretor, ele é importantíssimo Porque o corretor vende proteção O corretor não vende simplesmente um aporte seguro Ele vende um conceito muito amplo de proteção O nosso lema é despertar na sociedade A importância da proteção A importância de um aporte seguro E o corretor é o nosso intermediário É o nosso consultor pra efetuar essa operação A cultura do brasileiro vem crescendo Em relação à necessidade de seguro O seguro de autos eu sei que Tem aí um bom percentual Já na hora de realizar a compra do seu veículo Já calculam o seguro, né? Porque é uma obrigatoriedade É algo muito importante e fundamental A cultura do brasileiro vem crescendo Em relação a isso, Leonardo? Vem crescendo Mas eu acho que ainda tem muito a crescer É Eu acredito no seguinte Que estabilidade financeira Estabilidade econômica Combina com o seguro Mas hoje, só pra você ter uma ideia Apenas 25% dos veículos seguráveis no Brasil Possuem um aporte seguro Menos de 20% tem um seguro da sua residência E cerca de menos de 10% das empresas no Brasil Tem um seguro patrimonial Então você vê que nós temos um mercado muito grande Ainda a ser explorado Que legal Deixa eu colocar no ar aí As imagens, não é? De um sorteio que foi realizado hoje aqui Nosso Fernando Toledo foi logo o primeiro a ser sorteado, né? E aí, evidentemente Faz parte aí da descontração da noite Isso é sempre interessante, né? É, com certeza Esse sorteio é uma brincadeira É uma forma da gente prestigiar Brindar o corretor aí Mas é mais uma brincadeira aí Pra gente estar participando do evento Música